Brasil exporta mais do que importa em maio e alcança melhor resultado para o mês desde 2012. Veja também última semana para se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e ainda nesta edição. Desmatamento da Mata Atlântica cai 24% entre 2012 e 2014. Com nova concessão, tarifas do pedágio da ponte Rio-Niterói estão mais baratas a partir de hoje. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As tarifas do pedágio da ponte Rio-Niterói estão mais baratas. Os novos valores começaram a ser cobrados hoje. A empresa que ganhou a concessão para administrar a ponte também deve fazer melhorias na via. André foi o primeiro a cruzar a ponte Rio-Niterói com o novo pedágio. Ele faz esse trajeto quatro vezes por semana e comemora a redução na tarifa para carros de passeio, que era de R$ 5,20 e passou para R$ 3,70. Ajuda bastante, né? É um pouquinho, mas se a gente for guardando de pouquinho em pouquinho, com certeza faz a diferença. Qualquer redução é bem-vinda, sempre. Há duas semanas, o governo assinou o novo contrato com o grupo Eco Rodovias, que venceu a licitação para administrar os 13 quilômetros e 200 metros da ponte Rio-Niterói. A concessão vale pelos próximos 30 anos. Além da tarifa de pedágio mais barata, a empresa terá que fazer um conjunto de obras para melhorar a ponte e os acessos à via. O acesso à linha vermelha, à avenida portuária, são obras que ficaram comprometidas, que a concessionária vai executar num prazo de cinco anos e essas obras vão estar concluídas. Os valores das tarifas para cruzar a ponte Rio-Niterói dependem do tipo de veículo. A tabela completa está disponível na internet. Em Santa Catarina, a reconstrução de 96 moradias destruídas por um tornado no último dia 20 de abril está garantida. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o governador do estado, Raimundo Colombo, assinaram um termo de compromisso no último sábado para a realização das obras nos municípios de Xancherê e Ponte Serrada. Cerca de R$ 4,5 milhões serão repassados pelo Ministério para complementar as ações do governo estadual. Será inaugurada amanhã aqui em Brasília, a Casa da Mulher Brasileira, um espaço físico que reúne os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. É a segunda unidade aberta no país. A primeira foi entregue em fevereiro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todos os detalhes foram pensados para atender com maior atenção e cuidado às mulheres que sofrem violência. Na recepção, é feita a triagem e o encaminhamento para os serviços especializados. Do outro lado, funciona a delegacia da mulher, onde a vítima pode fazer a denúncia e até reconhecer o agressor, sem ter a identidade revelada. Duas celas estão disponíveis para os casos de presos em flagrante. Aqui, o Poder Judiciário também estará presente. O tempo que a mulher tem para ir na delegacia, espera duas horas para ser atendida, depois vai na defensoria, depois vai no juizado, vai no centro, vai no hospital, ela vai gastar aí vários dias, vários passos de ônibus, então ela vai estar todos os serviços no mesmo local. Nessa perspectiva, se agiliza. A outra coisa é que vai estar no mesmo espaço físico todos os profissionais. Então é muito mais fácil você ligar de um ramal, você sair de uma sala e ir para outra, para você efetivamente fazer um atendimento humanizado e qualificado. E é essa a perspectiva que a Casa da Mulher Brasileira traz. A segunda unidade da Casa da Mulher Brasileira teve investimento do governo federal de quase 8 milhões de reais. O terreno foi doado pela União. A mulher que precisar de abrigo para se afastar do agressor poderá ficar alojada aqui com os filhos por até 48 horas, enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre as medidas protetivas. Há uma central de alojamento provisório e a ideia é essa mesmo, que seja de no máximo 48 horas. Por quê? Porque essas mulheres terão que ser encaminhadas a algum tipo de abrigamento adequado, seja junto com suas famílias, seja no sistema da assistência social, seja quando há risco de morte na Casa Abrigo, que é um equipamento que faz parte da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Na Casa da Mulher, é possível alojar até 10 mulheres e 3 crianças. Ela vai funcionar 24 horas por dia e será oferecido transporte para situações em que a vítima de violência necessite de serviços fora da unidade, como exames com o médico legista, por exemplo. A primeira unidade da Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada em fevereiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até agora, 2.500 mulheres foram atendidas lá. A ideia é que todas as unidades da federação contem com o atendimento integrado. O programa e a Casa da Mulher Brasileira, ela significa uma política de Estado. Acho que ela está aqui, todas as instituições do Estado brasileiro, que é o executivo aqui no GDF, o executivo que é o GDF, a União, nós temos aqui o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria. Então, é o Estado brasileiro que está implementando essa política. Nesse sentido, nós acreditamos que ela é uma política, não de governo, mas é uma política de Estado. E é por isso que eu acho que ela tem uma perspectiva tão grandiosa e valiosa para as mulheres brasileiras. R$ 24,6 milhões foram liberados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU-192. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão pagos em parcela única. 16 estados vão ser atendidos. O SAMU-192 é um serviço pré-hospitalar que atende as vítimas o mais rápido possível. Brasil exporta mais do que importa em maio e alcança o melhor resultado desde 2012. O saldo positivo de mais de 2 bilhões e meio de dólares foi puxado principalmente pela exportação recorde de soja. Em maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isto significa que o país exportou mais do que importou. Durante o período, as vendas brasileiras no exterior alcançaram mais de 16 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 14 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para meses de maio desde 2012 e também o melhor resultado para a balança comercial desde o início do ano. Entre os motivos para o saldo positivo está a exportação da soja, que em maio registrou recorde na embarcação de mais de 9 milhões de toneladas. O resultado da balança, que é o saldo comercial, o déficit vem diminuindo e o saldo deve terminar um ano positivo. Isso vai contribuir positivamente para o resultado do PIB no final do ano. E hoje, depois da reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou sobre as ações do governo para o crescimento da economia. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, o governo avaliou como positiva as medidas de reequilíbrio fiscal aprovadas na semana passada pelo Congresso Nacional, como a mudança de acesso ao seguro-desemprego e à pensão por morte. Medidas fundamentais para que a gente possa, já no mês de junho, a gente possa entrar na agenda positiva, na agenda de investimentos. É uma agenda que se inicia amanhã com o anúncio do Plano Safra. Também nós teremos toda a política de apoio à safra da pequena e média produção. Nós teremos também, já no mês de junho, o anúncio da política de investimentos na área logística. Sobre o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento em diversos setores da economia brasileira, em análise na Câmara dos Deputados, o governo aposta no diálogo com o poder legislativo para aprovar o texto. Esse projeto, ele é uma parte fundamental para que possamos fechar o ciclo de medidas tomadas, no sentido de nós estarmos equalizando o fiscal do governo, nós possamos estar criando as condições para a retomada do crescimento da economia. Então, o governo está dialogando e esperamos que o Congresso Nacional entenda a importância da aprovação desse projeto. Durante a entrevista, o ministro Edinho Silva falou também sobre o projeto de redução da maioridade penal e o grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil para discutir medidas de combate à impunidade. Não é dessa forma que nós reduziremos a criminalidade, até porque, repito, países que adotaram medidas semelhantes não tiveram a redução da criminalidade. O ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, está liderando um grupo. Hoje, inclusive, a presidenta Dilma pediu para que a Casa Civil coordene um grupo ministerial para que a gente possa, além daquilo que já tem sido pensado e elaborado, que a gente possa pensar outras medidas no sentido de combater a impunidade, de aumentar a pena dos adultos que se utilizam dos adolescentes para a prática criminosa e para que a gente possa pensar outras medidas no sentido de melhorar o ambiente social, principalmente o ambiente que, muitas vezes, quando deteriorado, é um ambiente propício que leva o adolescente à criminalidade. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2015, terminam na próxima sexta-feira, dia 5. Estão isentos da taxa de inscrição quem vai concluir o ensino médio este ano e estão matriculados em escolas da rede pública, além de pessoas que se declararem carentes. Para os demais, o valor é de R$ 63. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet. O desmatamento da Mata Atlântica de 2013 a 2014 foi de 183 quilômetros quadrados em 17 estados, uma queda de 24% em relação ao período de 2012 a 2013. O estudo é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e da Fundação SOS Mata Atlântica. Nesta edição, o Piauí foi o estado campeão de desmatamento. Um único município piauiense, Eliseu Martins, foi responsável por 23% do total de desflorestamentos. A terra indígena do Jaraguá, que fica nos municípios de São Paulo e Osasco, foi demarcada nesta segunda-feira. A terra tem 532 hectares de extensão e uma população de 583 índios, com 140 famílias. Os guaranias vivem em meio a uma área de Mata Atlântica, em plena região metropolitana de São Paulo. De acordo com a FUNAI, a demarcação de terras indígenas é fundamental para garantir o repasse de recursos e políticas públicas específicas para essa população. Inclusão social de crianças e adolescentes pela prática esportiva. É o que faz o programa Forças no Esporte. Só este ano, 15 mil crianças e adolescentes devem ser atendidos. Aluna de uma escola pública no Distrito Federal, Maria Fernanda França participa do projeto há três anos. Melhorou as minhas notas e que me ensinaram a jogar futebol e a queimada. Gosto de vir aqui por causa que os professores me ajudam. Além do futebol e outros esportes, os estudantes fazem duas refeições, têm reforço escolar e recebem assistência médica e odontológica. Responsável pelo programa na Base Aérea de Brasília, o Coronel Soares diz que a prática esportiva estimula a autoestima dos alunos e que o projeto colabora para reduzir a evasão escolar. Quando a gente inicia o projeto com as crianças aqui, a gente nota a diferença na atitude da criança. Ao final do ano, a criança aumenta a frequência, ela quer participar, ela vem aqui. Então, consequentemente, esse estímulo, ele contribui para a redução da evasão escolar, porque a criança quer vir para a escola, quer participar do evento, quer participar do projeto e quer vir aqui para a base. 104 alunos participam do programa nessa base militar aqui de Brasília. Em todo o país, 15 mil crianças e adolescentes serão atendidos pelo Forças no Esporte em 2015. 122 unidades militares oferecem o programa, que é uma parceria entre os Ministérios do Esporte, da Defesa e do Desenvolvimento Social. O Forças no Esporte atende estudantes de baixa renda de 7 a 17 anos, matriculados em escolas públicas. Desde a criação do programa, em 2003, já foram investidos mais de 70 milhões de reais. A previsão é que pelo menos 20 milhões de reais sejam aplicados no projeto em 2015. Também há planos de ampliação no número de participantes, para que a iniciativa atenda 20 mil alunos em 2016 e chegue a 30 mil em 2018. Esse programa tem uma série de benefícios. Eles têm acesso a uma alimentação adequada, ele tem acesso também a atividades físicas, atividades esportivas, a uma melhoria do processo de educação, do processo de saúde. Energia é o que não vai faltar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além da dedicação de milhares de atletas, as instalações das competições vão contar com reforços na estrutura da rede elétrica. Foi o primeiro empreendimento a ficar pronto dentro do Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A subestação vai ser a responsável por fornecer energia elétrica para todo o parque, onde vai acontecer a maioria das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A obra durou 12 meses e incluiu a instalação de linhas subterrâneas, a construção da estrutura e a compra de equipamentos. O que a subestação provê é a independência de alimentação de dois pontos distintos, de modo que a saída, a alimentação final, não vai sofrer. Se houver algum problema, mesmo que não seja pagão, qualquer problema de alimentação na entrada, isso não afeta o nosso cliente final. Entender como o sistema vai funcionar é fácil. Toda energia produzida no Brasil, vinda de hidrelétricas, usinas térmicas ou campos eólicos, integra o Sistema Interligado Nacional, que abastece subestações espalhadas pelo país. A subestação olímpica é alimentada pela energia de duas outras subestações, a Barra 2 e a Gardênia, por meio de linhas subterrâneas de alta tensão, 138 quilovolts cada uma. As linhas foram construídas para a obra. As duas fontes de energia são recebidas de maneira independente. A energia é distribuída por painéis alimentadores para as oito arenas e outros edifícios do Parque Olímpico. A potência total da subestação é de 120 megavoltampere, suficiente para abastecer um bairro onde vivem 43 mil pessoas. O lugar que vai demandar mais energia aqui no Parque Olímpico fica bem ao lado da subestação. É o centro internacional de transmissão onde vão ficar as TVs do mundo inteiro que virão para cobrir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. São esperados cerca de 27 mil jornalistas de todos os tipos de mídias vindos de mais de 200 países. Para evitar falhas, a subestação foi construída para operar com uma potência 50% superior do que é necessária. As duas fontes externas independentes garantem a distribuição, mesmo se uma delas parar de funcionar. Toda tecnologia é de última geração. Os equipamentos podem também ser operados remotamente da central da Light. Depois dos Jogos, a subestação vai integrar o sistema de abastecimento da zona oeste do Rio. A carga dessa subestação, que hoje está dedicada só ao Parque Olímpico, ela vai ser interligada, quer dizer, os cabos de 13.8 KV vão ser interligados aos cabos da Light, das outras subestações, para que atenda também às cargas ao redor, vamos dizer assim, daqui do Parque Olímpico. A execução foi feita por uma parceria entre a estatal Furnas e a empresa privada Light, que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro. Já os recursos vieram do Ministério de Minas e Energia e somaram 152 milhões de reais. Depois que terminar os Jogos, aquelas alimentações, como eu falei, que suprem o Parque Olímpico, não teria mais a necessidade de redundância, você vai utilizar então para a região do Rio de Janeiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho